Eu queria conhecer esse chande de hoje. Saí em 92, gravei um LP, carreira solo de turnê no Brasil, 93 América Latina, 94 já tava me preparando para um lançamento fora. Então eu já tava construindo já uma carreira internacional solo agora. O que aconteceu? Em fevereiro de 95 eu escutei o som de uma música e ali mudou a minha história. E aí eu conheci um homem cara que assim, mudou a minha vida completamente. E eu queria saber mais sobre esse homem, eu queria saber mais sobre os ensinos dele, eu queria saber, cara, eu queria que ele fosse meu empresário. Quando eu deixei minha carreira na mão dele, a coisa tomou assim um volume. Falei, olha, confio tudo na tua mão. E olha que eu falei para a Marlene várias vezes, Marlene investe em mim, Marlene investe. Tudo bem, eu tenho a Xuxa, beleza. Então tá, mas aí eu encontrei uma pessoa que investiu na minha carreira. Aí o negócio pegou. E ali eu comecei a conhecer um pouco mais sobre os ensinos dele. E esse meu empresário, ele se chama Jesus. E eu até me emociono porque aquilo tudo e aquele gás que eu tinha para querer ser o Xande, o famoso. Mas ali eu comecei a olhar e falei, cara, foi ele que me deu esses dons, como deu para Nani, deu para Cacá, deu para Camila, deu para cada um, quem tá na técnica ali, porque se me colocar ali, eu vou apertar botão errado, não vai ser, eu posso até tentar, mas com o tempo eu posso até aprender, mas não é o meu dom. E quando eu começo então a entender que aqueles dons que Deus tinha me dado para cantar, dançar, tocar, produzir, dirigir, cara, é muito além, eu quero fazer isso para o próximo, eu quero ajudar o próximo. Eu comecei a ter esses ensinamentos, cara, e aí mudou a minha história. Aí eu não consegui mais querer só ser famoso por ser, tem um outro sentido a nossa vida. Mudou o sentido. Mudou o sentido. Eu falei, meu, e agora? E nisso então eu comecei a conhecer sobre a palavra e Deus colocou no meu coração um negócio muito bacana, ter uma carga para ajudar mendigos. Cara, eu comecei a abraçar mendigo nas ruas, centro de São Paulo, Lago do Arocho, os garotos que cheiravam cola e com um amor muito grande por eles. Eu falei, caramba, eles pensavam até que era pegadinha, eu peguei, iam para o Paquito lá, pegando o metrô, nossa! Eles falavam que isso devia ser pegadinha, às vezes, da época do SBT, faziam umas pegadinhas e tal. Várias eu ouvi dessa, mas não era, é porque Deus estava me desconstruindo, cara.